O que é que a galera vai aqui? A gente vai lá. Pronto. Vamos ver onde é? Arturzão, pode pegar a camisa que pagou para fazer as fotos. É que a banheira está... Então, as fotos. O cara... Não, deixa eu só fazer essa foto. Pediu que tem a outra para cá, não está? Pode vestir a camisa agora. Pode vestir a camisa aí, não vai ficar. Isso. Ok, pode ver. Pode vestir a camisa aí, não vai ficar. Não sei como é que tem que ver a camisa aí. Está aí. Para as câmeras lá agora, fazendo o gesto. Fala, Arthur. Seja bem-vindo. Rafael, do GE. Você jogou pelo Passo de Ferreira antes de vir para cá. Jogou por 15 partidas lá. Foi quatro como titular, o resto você entrou no segundo tempo. E a pergunta que fica é, você está em forma? Está preparado para entrar, para jogar, para dar o seu máximo pelo Bahia? Boa tarde, tudo bem? Sim, sim. Joguei, fui pouco aproveitado lá no Passo de Ferreira. Mas cheguei aqui já tem uns 15 dias e estou adquirindo cada vez mais a minha melhor performance, o meu melhor preparamento, o meu melhor físico. Boa tarde, Arthur. Gabriel, do TV Bahia. Você já tem treinado há algum tempo, como você falou, já está regularizado. Viaja hoje para jogar contra o Fluminense amanhã? Olá, tudo bem? Sim, viajo. Já está tudo certo, já posso jogar, já posso representar o Bahia. Arthur, seja bem-vindo a Salvador, William, da TV Band. A posição de centroavante hoje tem preocupado alguns torcedores, porque os dois principais centroavantes do time só foram responsáveis por seis dos 22 gols do time na temporada. Queria saber das suas características. Você é um centroavante mais finalizador, que espera contribuir com um alto número de gols? Ou você cria mais as oportunidades para os seus companheiros de ataque? Tudo bem? Boa tarde. Eu sou, minha posição mesmo, eu sou ponto, sou beirada. Só que nos meus últimos dois clubes, por ter auto finalizar bem, chegar bastante na área, meus treinadores, meus místers, preferiram me colocar um pouco mais perto da área. Então, posso dizer que eu sou um atacante mais finalizador, mas também sou móvel, como a função da beirada faz você movimentar bastante. Talvez, ali no nove, eu sou um atacante mais móvel, que chega bem para finalizar. Arthur, você chegou a conhecer Kaique no Paz de Ferreira e Diego Rosa também no Lomel. Você chegou a falar com eles antes de vir para cá? Eles influenciaram na sua vinda? Teve alguma interferência deles aí na vinda aqui para o Bahia? Sim, como você falou, joguei com o Kaique e joguei com o Diego. Conversei com eles, sim. Falei com eles, perguntei sobre a estrutura, mais sobre a estrutura, mas porque o Bahia eu já conhecia, já sei o poder da sua torcida, sei como é a importância de estar em um clube como esse e vai ser bom profissionalmente para mim, na minha carreira, na minha projeção. Como você avalia essa disputa de posição no ataque do Bahia? Eu coloco como bastante saudável o que tem que acontecer. Eu estou aqui para procurar espaço para disputar, como você falou, e eu coloco sempre saudável, não pode ser um problema para o grupo. Tem que ser sempre saudável e bom para o grupo. Você já estava no Grupo City antes de chegar agora no Bahia e imagino que você já tenha vivido a filosofia de jogo do grupo, entendido um pouco esse modelo de jogo que hoje o Bahia está aprendendo a implementar por aqui. Queria saber se você já se sente confortável a jogar dessa forma, que muito tem se questionado sobre a falta de tempo para treinar e se adaptar a esse modelo. Você já chega pronto com o modelo do Grupo City? É um modelo novo que está chegando no Brasil e talvez um pouco difícil de entender, mas com o tempo, com o trabalho, as pessoas vão se adaptar melhor. E eu já estou vivendo o trabalho do Grupo City há dois anos. Então, já estou mais perto da filosofia que eles querem encaixar aqui e acredito, claro. Como você pode ajudar o Bahia a sair desse cenário negativo de resultados? Eu acho que a resposta mais óbvia é fazendo gol, né? Mas, é claro, sempre representando um bom futebol, um futebol que alegre a torcida, porque não é sempre que a gente vai ganhar, todos os jogos, mas apresentar um trabalho do Grupo City, apresentar um trabalho de uma torcida como a do Bahia merece. Então, eu acho que é meio esse caminho. Arthur, você tem só 20 anos, já passou pela Europa e agora está voltando ao Brasil. Eu queria saber de você, por que retornar agora, tão cedo, tão jovem? Eu fui, né? Com 18 anos eu fui para lá. Estou retornando para... Porque o projeto é um projeto do City. E, claro, para mim vai ser bom, pessoalmente, estar jogando no Bahia, a visibilidade que tem o Bahia. Então, para mim, a principal é ajudar o Bahia, claro. E também, se eu ajudar o Bahia, o Bahia vai me ajudar profissionalmente. E aí E aí